Música Bem-vindo ao canal Diário de Bordo. Nesta aventura iremos conhecer uma fazenda histórica, a Fazenda da Roseta, na Estrada Real em Minas Gerais. Faremos cavalgadas de três dias que não requer experiência. Nos aprofundaremos na cultura mineira com sua gastronomia ímpar e natureza contemplativa. Esta é uma viagem que todos devem fazer pelo menos uma vez na vida. Não se convenceu ainda? Então venha conosco, que com certeza você mudará de opinião. Pois mostraremos o melhor de Minas numa aventura inesquecível. Venha! A Fazenda da Roseta fica localizada na zona rural de Baipendi, sul de Minas Gerais. Mas fica mais perto de Caxambu, 15 quilômetros, sendo 7 de Estrada de Terra e do Distrito de Águas de Contendas. Também 7 quilômetros de Estrada de Terra. Águas de Contendas é um distrito do município de Conceição do Rio Verde. Para não causar poluição visual, as placas são discretas. Sugerimos sempre estudar o mapa e acompanhar as placas indicativas na estrada de terra. Se preferir, utilize o GPS do Google Maps. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Opa, eu gosto de filmar, eu adoro filmar. Opa, tá bom? Obrigado, vem. Já querendo, bem-vindo. Muito obrigada, né? Eu tô usando, tem gente que não tá usando, tá um pouco flexível, manter o distanciamento. A região, você sabe como tá lá, então também tem um pouco, tem um pouco, né? Mas assim, na hora de servir, a gente pede não usar. Mas assim, também fica a critério. Ele não tá usando, eu sugiro que o outro, né? Que fique tranquilo, tá? Eu tô usando. A gente tem que ficar os caminhos, né? Ah, sim. Não, mas foi fácil, foi fácil. Foi, foi, foi. Até porque chegar aqui em São Tomé tem muitos caminhos, né? Eu acho o ideal. Você é de qual cidade? Na verdade, a gente tá no Espírito Santo, Vina Velha. Aí é que a gente, nossa, a gente tá quase uma semana. A gente tem como comer, como é que tá a gente, a noite, por exemplo. A noite, tá. Tem um caldo, tem um prazer, um caldinho. A gente tem a venda ali, que o Léo tá aqui comendo. Então, na venda tem um queijinho. Então, se fizeram uma limita, não sei se vocês vão comer. Não, a gente come qualquer coisa. Tá, lá tem vinho, tem cerveja. Tem uma passata pedrita. É que a gente comeu, não deu tempo, com uma correria hoje. A gente come só uma coisa pequenininha, mas a gente tá acostumado. Porque na sua época, normalmente, a gente faz assim também. Só comem comida quente à noite. Qualquer coisa à noite. Na Fazenda Roseta, vocês podem encontrar dois tipos de alojamento. Pouso dos tropeiros e pouso das baias. Pouso das baias. Ainda com a rusticidade e simplicidade de uma fazenda do século XVIII, porém com mais conforto. O pouso das baias são cinco apartamentos de quarto e sala, com banheiro interno. Possui uma cama de casal, Queen, no quarto e na sala, duas poltronas e uma bicama. Os apartamentos estão equipados com frigobar e ventiladores no quarto e na sala. Os quartos possuem uma vista maravilhosa da reserva da Mata Atlântica. E do pico, Belo Horizonte e a sala, uma linda vista da sede da fazenda, por mar de aputicabas e do pouso do tropeiro. E do pico, Belo Horizonte e do pico, Belo Horizonte e do pico. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica É, esse aqui é de uma hora, mas vocês vão sair. Dá uma volta aqui primeiro, né coleção? Dá uma voltinha aqui, depois você vai para a trilha. Ah, legal. Ótimo. Eu tenho que me deixar ficar meio finado, viu, João? Não fez nada não. Ele aqui, João. Ele tem que até a próxima. É verdade, então dois três e três. Você pode fazer isso aqui mesmo? Claro. Não precisa ficar, você faz uma velha. Pode? Porque você já sabe que vai sair daqui já queira. Antes de fazer a nossa primeira trilha de uma hora e meia, a trilha do café, tivemos uma aula básica de equitação com o nosso instrutor, Alessandro. Aí pra parar, você puxa as duas redes pra trás, assim, aí ele para. Pra virar pra cá, puxa pra cá, e pra virar pra lá, pra lá. Pra tocar, aí você só bate o pé, e isso, aí ele anda pra frente. Ela vai com você, né? Tchau, querida! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 O que? Vamos lá. 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 Preparada? Você vai poder fazer a roda? Pra você Pegou ela só ou você quer querer? Não, tá bem Você acha que ele vai precisar? É Também, porque o Alexandre... O Alexandre até falou que poder tá formando Se eu quiser colocar a vermelha Será que eu vou precisar? Você pode levar também Oi? Ah, não é? É, ela é Falta o céu Falta o céu Tem não Tem não Pode falar? A família Baciel é originária da França E foram pra Portugal No século XII Pra lutar contra os mouros Que tinham invadido Portugal E de lá vieram pro Brasil E chegaram no Brasil no ano de 1570 No porto de Santos São Vicente De lá Foram pra São Paulo Depois vieram pra Minas Gerais E montaram essa fazenda Que é a fazenda da Roseta Que é de 1738 É de uma sesmaria Que foi otorgada por Dom João VI E aqui então É a origem da família Aqui no sul de Minas Começou Nos anos de 1700 A gente hoje Depois de muitas atividades rurais Produzindo fumo Cachaça Açúcar Algodão Café Leite Queijos A gente agora Estão produzindo O que eu falo Estão produzindo sonhos Nós transformamos a fazenda No empreendimento de turismo E estamos trabalhando aqui com Principalmente com o turismo É que são as cavalgadas Que a gente tem cavalgadas aqui Que vão de um dia Até seis dias E a gente trabalha também Com observação de aves Com a culinária mineira Com caminhadas Tem uma atividade de turismo É conhece Esse hoje É o nosso O nosso principal produto Produzir sonhos Aqui tem umas coisas Alguém esqueceu Uma coisa Deixa eu ver Ah não Não, esse é o óculos Não, não Não, não Não, não Deixa eu ver o óculos Deixa eu ver o óculos É Essa região Onde a gente Mais trabalha Nós temos cavalgadas aqui Para Caxambu Para Vapendi Para Cruzilha Para Iruoca Para Santo Medo da Letra Conceição A gente faz toda Essa parte aqui São Lourenço Também Com os diversos tipos de cavalgadas E a cavalgada de hoje Que vocês vão fazer Nós vamos sair da Fazenda Roseta Vamos pegar a Estrada Real Travessar o rio Baipendi Aqui na Fazenda da Passagem Fazendo a Passagem Onde tinha Onde se pagava tributo Do tempo do Brasil Colônia Para o rei Para poder passar E aqui vamos até o hotel Chalé de Minas Onde vai ser o almoço Depois volta Passando por outro caminho E volta para a Fazenda Roseta Aqui está a Serra da Roseta Que é tombada pelo Unesco Como reserva da biosfera Da Mata Atlântica E aí Aqui está o Mata Atlântica Muito bem Tem um lixo Está no Amor É novo, hein? E a gente vai cavogar. Eu falei, menino, todo dia tem que ficar cavogado. Vem pro lugar certo. Deixa eu explicar uma coisa. Segura a rédea ou com a prática. Segura assim. Não é assim. Você tem que puxar pra cá, puxar pra lá, fica mais seguro. Geralmente eu seguro com as duas, não sei se é. O certo é com a mão só, né? Porque o certo é com a mão esquerda. Se você precisar descer e correr no cavalo, o caminho é tão livre. É igual ontem que eu falei dos galhos, exatamente. Você está com a mão livre. Perfeito, obrigada. Não passei. Vem bem. Vai, vai. Vem bem, vai. Zornal da gente agora. Vem bebe. Vem bebe. Vem bebe. C 2001 1h. Agora estamos fazendo aqui a trilha do Barão, que é uma trilha, uma cavalgada que dura 5 horas, tá? 2 horas e meia pra ir, 2 horas e meia pra voltar e tudo planejado pela Casa Roseta. E eu espero que vocês tenham maravilhoso. Música Vocês já passaram aqui ontem? Eu acho que foi, foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?